A implantação da TV a cores no Brasil possa ter sido um passo precipitado? Bom, é preciso que se conheça o início dos entendimentos. Há um ano e meio atrás, mais ou menos, logo depois do campeonato do mundo, o governo que já havia deliberado a adoção do sistema, a Paul M, chamou as emissoras de televisão para estabelecer o caso da implantação. Nós, então, achávamos que a implantação só deveria ser feita em 74 ou 75. Um argumento certo, correto, de que era preciso que a televisão a cores fosse um passo além da televisão preto e branco. Nós achávamos que o mercado ainda era um mercado amplamente de ser explorado pela televisão preto e branco, quer no que diz respeito ao volume de receptores, quer no que diz respeito ao aprimoramento da sua programação. Mas o governo também tinha argumentos fortes, que, negavelmente, a televisão a cores é um avanço tecnológico. E um país em evolução como o Brasil, então, em expansão, em explosão, não poderia retardar a implantação do sistema. Então, ponderando, entendeu, as nossas razões e as razões do governo, chegamos a uma data intermediária que é exatamente em março de 72. Portanto, a implantação, ao nosso ver, deveria ser em 74, 75. Mas, este não era o ponto de vista do nosso governo, que tinha boas razões também, então, para querer implantar, então, com antecipação, o sistema de coisas. Obrigado. Muito bem. Arley Pereira formula a pergunta seguinte. Senhor de Mundo, a minha pergunta seria quase que uma sequência daquilo que perguntou a Duval e do seu conhecimento. Diz o senhor, no princípio, na sua abertura, que a televisão a cores terá uma programação chamada cautelosa, que é uma programação com investimento, no momento é impossível, face à enormidade do investimento feito no aparelhamento técnico. Os empresários cumpriram o seu lado da coisa. O governo deste país, como o senhor se agradeceu, tem também o seu lado de razão tentando implantar a era de televisão a cores, como já está implantado, aliás, neste momento. Agora eu pergunto, existem verbas, caso da loteria esportiva, especificamente, ou de autarquias, para promoção, para serem empregadas em órgãos como a televisão. Este investimento, que é impossível ao empresário, não poderia ser feito através de um patrocínio governamental para uma programação específica para a televisão a cores, inclusive de caráter cultural? Sim. O assunto, então, foi realmente ventilado por nós, junto ao Ministro das Comunicações, Gino Corset, já há uns 90 dias. Achávamos nós que, em virtude dessa cautela, que seremos obrigados a manter na programação, quando eu falo cautela, eu falo programação parcimoniosa, para que o investimento não seja além das nossas forças econômicas. mostramos a ele que o interessante seria que o governo patrocinasse, uma vez, um dia por semana, em cada uma das redes de televisão, que somos três, um programa de alto nível, que pudesse ser um passo além daquilo que fazemos hoje em preto e branco. Porque a televisão em cores nascerá fatalmente como nasceu a televisão preto e branco com relação ao rádio. Era um rádio televisionado. A televisão colorida vai ser, nos seus primeiros momentos, infelizmente para nós, então, a televisão preto e branco, pintada de cores. Infelizmente, será este o panorama. E nós argumentávamos que, já que fizemos o esforço de implantação dos equipamentos técnicos, já que tínhamos feito um investimento grande, seria justo que pudéssemos apresentar, tecnicamente e artisticamente, alguma coisa além do preto e branco, colorido. O preto e branco com cores. Ele achou, literalmente, que a sugestão era válida. Nos pediu que puséssemos no papel o que já fizemos e que ele se interessaria, junto aos órgãos do governo, para que fossem patrocinadores de programas a cores de alto nível, para que, realmente, a televisão colorida cumpra o seu objetivo, qual seja, de aprimorar a qualidade dos programas a serem feitos em cores.